Eu sou o Bebê Monstro e essa é a minha história, o dia em que eu nasci. Os meus pais, como vocês podem ver aí, já não eram grandes coisas, né? Meu pai levou a minha mãe no colo pra ter eu. Eu sou o Guilherme, tá, gente? Meu nome é Guilherme, mais conhecido como Bebê Monstro. Doutora, doutora, minha esposa tá tendo neném. Ai, meu Deus, amor, minha barriga. Ok, tô fazendo registro. Se o senhor tiver pressa, pode levar ela já pra sala de parto. Aguenta, querido, aguenta. Nosso príncipe está nascendo. Nosso amor encantado. Nosso amor, ele vai ser muito lindo. Vamos, venha, doutora, venha. Eu estou com muita pressa, minha esposa não tá aguentando. Tá bom. E foi assim, o meu pai saiu correndo lá pro centro cirúrgico do hospital para eu nascer. Tá tudo bem, querida, vai dar tudo certo. Você tá com muita dor. Ai, amor, cadê os médicos? A tentera tá aqui. Olá, vamos começar. A senhora já está quase dando a luz ao seu primeiro bebê. Sim, o nosso príncipe. Agora que ele seja lindo e tenha saúde. E meu pai e minha mãe estavam muito nervosos, ansiosos para que eu nascesse logo. Vamos a isso. O senhor não vai poder ficar aqui dentro. O senhor tem que aguardar lá fora. Querida, aguenta firme. Tá bom. Vai dar tudo certo, meu amor. Tchau, amor. Doutora, tenho muita confiança. Tudo bem. Pode ir lá pra fora. E agora, querida, vamos a isso. Vamos botar esse garotão pra fora. Tá bom. Então, força, querida. Conta até 10. Respira. Assim, ó. Vai ser um menino bonito. Assim eu espero. Vamos, querida. Força. Banda esse garotão pra fora. Ai, meu Deus. Eu falei pra ela que ia ser um garotão bonito. E agora, eu fiquei no colo da médica. A médica, eu acho, já não me achou nada bonito. Como eu vou dizer isso pra ela, querida? Ai, meu filho deve ser lindo. Posso pegar ele? Olha, não é muito bem o que você queria, mas... Ah, que lindo é, meu príncipe encantado. Meu rei. Ele é lindo. Ele é o menino mais lindo do mundo. Ah, tem certeza? E assim, meu papai, chegou na sala de cirurgia e me viu também. Queria me pegar de qualquer jeito no colo. Deu tudo certo, querida. Posso ver o nosso filho como ele é? Olha, que lindo. É o nosso rei, nosso príncipe. Gente, esses pais tão doidos. Precisa de uma coroa. Eu também acho. O nosso príncipe, o rei da rua. Deixa eu pegar ele um pouco. O rei do mundo. E foi assim, eu já percebi que eu não era bonito. Pelo contrário. Doutora, deu tudo certo? Claro, ele tem saúde, né? De resto, vocês vão ter que gastar um dinheirinho depois. A senhora está bem? A senhora está tudo bem com a sua esposa, senhor? Ah, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou muito feliz e alegre. Ela dorme assim mesmo. Ela sempre dorme assim. Vamos, querida, acorda. Eu também, mesmo com o bebê, já achava aquele estranho. Mas depois aprendi que era o jeito da minha mãe dormir e relaxar. Ela adora. Ela está muito feliz. Ela está relaxada. Acorda, querida. Vamos levar o príncipe. Eu acordei. Olha, vocês podem ir. A criança está bem. Apesar dele ser assim, ele está muito bem. Aliás, o senhor e a senhora também, né? Não podia ter um filho muito. E eu já estava ansioso para conhecer a minha casa. A casa que eu ia passar toda a vida junto com meus pais. Mas quando eu já estava saindo do hospital junto com os meus pais, alguma coisa já começou a dar errado. Dá tchau para a médica. Tchau. Obrigada, médica. Muito obrigada, doutora. Adeus. Adeus. Obrigada por não trazer esse lindo filho. Ai, doideira. Ah, o neném. Eu adoro ver bebês. É recém-nascido esse bebê. Sim, nasceu agora. É nosso neném. Eu posso dar uma olhadinha? Claro, claro. Pode, claro. Só não pode pegar. Ai, deixa eu chegar mais perto, é menino? É lindo, né? Nossa, que neném mais feio. Cruz credo. Vou embora, coitado dos pais desse bebê. Ih, papai, papai. Ele já está falando o meu nome. E o tempo foi passando e eu estava crescendo. Eu estava cada vez mais zoiudo. Ele está lindo, né, amor? Está lindo. Cada vez mais esperto. Mamadeira, mamadeira. E eu gostava tanto de mamar. Aquele mamãzinho da mamãe era saboroso. É 50% olho a cabeça dele. Eu acho que ele vai ficar a minha cara. Bem bonitão do papai. Lindo. E o meu papai e a minha mamãe eram muito orgulhosos. E pelo menos eles me achavam bonito. Eu acho ele o mais bonito da rua, querida. O que você acha? Eu acho ele o mais lindo do mundo. Todo dia vem uma vizinha aqui ver o nosso neném. Eu não sei por tanta curiosidade que elas têm sobre o nosso neném. Elas querem tirar foto para postar no Instagram para mostrar como ele é bonito. Eu também acho. Falar nisso, já estão batendo na porta. Deve ser outra vizinha. Alô? Deixa eu ver quem é. E mais uma vez, uma outra vizinha estava chegando lá para me ver e para rir da minha cara. Mas só que como os meus pais são apaixonados e amam um filho, né? Eles nunca percebiam essas coisas. Olá, pode entrar. Eu vi meu neném monstro. O neném novo. Ah, sim, nosso rei, nosso príncipe, né? E parecia que meu pai e minha mãe eram cegos. Eles não enxergavam isso. Que as pessoas iam lá e achavam que eu era uma aberração. Nossa, cruz credo. É tudo aquilo que falaram mesmo. Isso aí na cara dele é olho ou é uma verruga? Ai, não fale assim do nosso filho ainda. Por favor, é claro que ele enxerga longe. E todo mundo achava que eu tinha um olho de mosca. Só porque era um pouquinho grande. Você comeu uma mosca quando estava grávida? Ah, eu? É porque ele nasceu com esses oião? Ai, meu Deus. Ele está na cara da mamãe e do papai. É isso que conta. Está lindo. Está assim, caro. Ele já está fazendo alguma coisinha dentro do berço? E eu já estava cansado de tantas vizinhas, tantas pessoas falarem mal de mim. E rirem da cara do meu pai e da minha mãe. E aí eu fiquei nervosinho e comecei a... Quer saber se eu sou um bebê monstro? Então eu vou assustar todos vocês. Aua! Aua! Ele é um bichão! Vou te pegar! Não, não me pega não! Vou poder tocar o canais! Fiz credo, eu vou embora! Bebê feio! Será que ela sou o nosso bebê bonitinho? Ele é tão danado. Tchau, vizinha! Pode voltar! Ele é tão fofo! Eu acho que essas mulheres estão com inveja. Olha lá! O neném já sabe dançar! Muito bem, Vigu! Meu papai sempre foi meu amigão, meu super companheiro. E eu tentava sempre imitar ele tudo. Vamos lá! Ele é meu amor. Você está muito bonito, meu filho. Você não acredita no que as pessoas falam de você. Eu piquei o papai. Aqui, olha. Olha para a minha mão. Você está olhando um olho para cada lado, meu filho. Eu consigo olhar o chafariz e o seu olho ao mesmo tempo. Nossa, isso é demais, meu filho. Olha, eu consigo olhar o chafariz e do outro lado tem o mercado. Eu gosto de olhar para os dois. Vamos para o mercado! Viu, papai? Isso é bom para atravessar a rua. Você olha os dois lados ao mesmo tempo. É, não preciso nem virar a cabeça, papai. Vamos lá, meu filho. O que tem que comprar que sua mãe pediu? Tem que comprar ovo e olho. Olho? Não, olho você tem sobrando. É olho, filho. É olho. E foi assim. Eu sempre passeava com meu papaizinho. E o papai sempre muito engraçadinho comigo. Meu Deus! Esse é um olho gigante ou é uma criança feia? É claro. Falou uma mulher que tem um olho de sapo na cabeça. Não liga não, meu filho. Não liga não. Papai, ela estava rindo de mim e ela foi embora. Você viu isso? Vi, mas ela é uma pessoa que deve querer. Ela tem até o carro da cor da roupa dela. Papai, quando eu crescer eu quero ser igual você, bonito. Meu Deus! Que feio! É um sapo ou um canguru? Ou uma criança? Papai, ela está falando de mim. Não, não está falando não. Olha a cara dela. Uma mulher feia dessa. Ela não tem vergonha. O que é isso? Eu só vim comprar uma coisinha. Já era. Foi! E eu ficava sempre muito tristinho. Papai, vamos embora daqui. Eu estou me sentindo muito bem, não. Meu Deus! O que é isso? Que noio! Que horror! Querido, vamos embora para outro mercado. As pessoas aqui estão muito esquisitas. Ah, ajuda! Eu sou o dedinho, filho. Eu sou o dedinho, filho. Vamos tomar o solvete, meu filho. E foi assim. O papai sempre tentava me proteger de tudo. Mesmo não tendo como me proteger de tão feio que eu era. Papai, eu queria ser igual você. Bem bonito, grandão e com o seu rostinho. Você vai crescer, meu filho. E você vai ficar. Todos nós lá em casa nascemos olhudos. Todo mundo me zoa só porque eu sou olhudo. Ai, isso é o quê? É uma fantasia? Não, é um sorvete. É um garoto monstro! Não, eu sou um garoto normal. Eu sou o príncipe, o rei da mamãe do papai. Vamos embora, meu filho. As pessoas não estão prontas para a tua aparência, linda. E foi num dia que a minha mãe tinha falecido. Minha vida, minha princesa, minha rainha. Eu não acredito. Meu filho, agora somos só nós dois. E eu já estava mais crescidinho e já estava com mais carinha do papai. Diga adeus a sua mãe, Guilherme. Agora vamos continuar a nossa vida. Tá bom, não me abandone também, papai. Nunca, meu filho. E foi assim. O tempo foi passando e no dia seguinte era o dia de começar as aulas. E aí, meu filho, tá animado? Sim, papai, tô animado. Eu tô ainda com a minha coroa que a mamãezinha me deu. Claro, você sempre será nosso príncipe. Papai, mas eu tô com medo de todo mundo me zoar. Meu filho, eu tenho umas instruções pra te dar, tá bom? Sério, papaizinho? Você é bonito por dentro e por fora. É, papai. Tem bom caráter e boa criação. Não deixa ninguém falar mal de você. Papai, você pode me dar algum dinheirinho que eu tenho que lanchar na escola? Eu não vou levar lanche, não. Não quero ninguém rindo do meu filho. Tá bom, papai. Seja sempre o melhor, ter boas notas. Olha, mas se não tiver muito dinheiro, deixa pra lá, pai. Não, tenho aqui. E não ria de ninguém, meu filho. É muito feio rir das pessoas, tá bom? Eu não vou rir de ninguém, não. Mesmo que a pessoa seja feia, eu não vou rir da pessoa. Encaro de frente, meu filho. Vai com Deus. Boa aula, meu filho. Tá bom. Depois eu volto, papaizinho. Te amo, meu filho. E eu já estava indo para a escola, mas antes eu colocava, sem que meu pai soubesse, eu colocava um saco na cabeça pra que ninguém visse a minha aparência. Fábio, vai começar a aula. Corre, que eu tô atrasada. E eu cheguei no primeiro dia de aula e fiquei tranquilo. Ô, que que é isso aí? Já é o Halloween? Oi, tudo bem? Ou pelo menos eu achei que ficasse tranquilo com o saco na cabeça. Mas todo mundo começou a rir de mim. Mas uma menininha, ela falou normalmente comigo. Oi, tudo bem? Oi, oi, oi. Eu sou o Guilherme. Meu nome é Ana, prazer. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou o Guilherme, cabeça de ET. Cabeça de ET? É. Que legal. E nós nos tornamos um dos melhores amigos. Os melhores amigos inseparáveis. Íamos pro piano, sala de estudo, tablet, computador, aulas online. Era sempre junto. Eu e a Ana, o tempo todo. Unha e carne. Macarrão com queijo. Sempre andávamos juntos. O tempo inteiro. Depois, a gente ia pra lanchonete. E o mesmo lanche que eu gostava, era o preferido também da Ana. Eu amo Doritos. E você? Ai, é meu gostosão. Sabia disso? É o biscoitinho que eu mais gosto. Olha, mas Guilherme, agora eu tenho que falar sério. Você sabe que a gente é o melhor amigo, né? Sim, a gente já se conhece o ano todo. Então, mas você não confia em mim? Por que você não mostra seu rosto? Eu confio, mas eu tenho medo, porque... É... É, tá bom. Eu não vou rir de você nem nada. Mas eu tenho medo... Você deve ser incrível. Eu tenho medo da gente terminar a amizade por você me achar um monstro. Não, eu não queria achar isso. Vamos? Vamos lá embaixo, então. Olha, aqui parece ser um lugar mais reservado pra eu te mostrar. Já que eu fecho a cortina? Sim, por favor. Porque eu tenho muita vergonha da minha aparência. Eu sou muito feio. Ai, isso não importa, vai. Pode mostrar. Você promete que se eu tirar, você vai continuar sendo minha amiga? Sim, prometo. Minha amiga pra sempre, porque eu sou horroroso. Sim, prometo. Eu sou muito feio. Não é nada. Só vai entrar logo, garoto. Tá bom, mãe. Não se assusta, tá, amiga? Tá bom. Não, não se preocupa. Tá bom. Olha, três, dois, um... Ai, promete, por favor, promete. Tá bom, prometo. Tira logo, ou senão eu tiro. Não, não tira não, porque não pode rasgar esse saco. E é o único que eu tosse. Então tá, lá vai, hein? Quer saber? Lá vai, hein? Tcharam! Ué, não vi diferença. Você me achou horroroso feio? Não, você continua a mesma pessoa pra mim. Você é incrível, você é muito fofo. Hã? Sério? Você... Sim. Sem ser meu papai e minha mamãe, você é a primeira pessoa que diz isso pra mim. Você é uma grande amiga mesmo, hein? É. E você é meu melhor amigo. Você pode sempre contar com tudo pra mim. E você também é minha melhor amiga. Podemos ser amigos pra sempre, a vida toda, né? Pra sempre. E foi assim que eu, o Guilherme, mais conhecido como Bebê Monstro, o menino mais feio do mundo, teve a melhor amiga. E a melhor amiga verdadeira. Uma amizade verdadeira. Que não importa a aparência, não importa nada. O que importa é o coração. Que as pessoas sentem o sentimento por dentro. Vamos tirar uma selfie! Ah, mas... Mas uma selfie, amiga? Mas... As pessoas vão parar de curtir você. Isso não importa! Eu vou... Eu vou denunciar todo mundo que fala mal. E também vou sempre te defender. Ah, você é a melhor amiga que alguém poderia ter. Eu sou muito orgulhoso de ter você como amiga. Mas vamos logo! Gente, abacaxi! Ai, abac... Eu nunca tirei selfie na minha vida, mas... Vai tirar agora! Uhul! Ok, tudo bem. O que é que fala, hein? Abacaxi! Ou vamos falar... Melhores amigos! Melhores amigos! Uhul! Melhores amigos! Então, gente... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau! Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Olha! Então, gente, é isso aí. Não importa a aparência das pessoas. O que importa é o coração, o sentimento, a amizade e o amor verdadeiro. Não é isso? Exatamente! Tchau, gente! Beijo para os que participaram e para os que estão assistindo. Uhul!